Diz aí rapaz gravando mais um vídeo aqui pra vocês E hoje a gente vai falar sobre logística, sobre frete Vamos começar o passo a passo para falar de frete Primeiramente, a gente sabe que o Rio Grande do Sul está aí precisando de ajuda A IAMP lançou essa forma de ajudar Tem aqui, veja como contribuir em bento.me barra enchanters Tem aqui, eu não sei o que é, mas você pode, se você quiser, você pode doar E aí tem um monte de informação aqui, se você puder fazer isso Porque cara, que situação, enfim, vamos lá Vocês já de antemão, estou falando aí, não em nome da IAMP Porque a IAMP não me paga nada para fazer esse curso Mas aí para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, independente de qualquer coisa A gente tem que ajudar, beleza? As configurações, a gente vai para logística Então hoje a gente vai em configurações, logística Eu ia fazer mais coisas aqui, nas configurações A gente já falou de assinatura E falamos de integrações que vai para o EPS A gente já tem geral configurada Foi a primeira coisa que a gente configurou Depois a gente vai fazendo aqui o passo a passo Vai voltar em muita coisa ainda Mas é o passo a passo desse curso É muita aula Então eu espero que todos ao final consigam criar a sua loja virtual Beleza? Então aqui no frete é fácil A primeira coisa que a gente tem que entender É que existem vários tipos de frete na plataforma Não é só aqui que você tem frete Você tem frete Nesse botão de novo, frete simplificado Planilha, API A gente vai refazer de novo A gente tem aqui como gerenciar o frete grátis Tá bom? E existem algumas diferenças dos frete grátis A gente pode colocar exceções de produtos Para que esses produtos não possam ser enviados com frete grátis Marcas e categorias Voltando, a gente tem as integrações Ou seja, os apps Então é outro tipo E nos produtos Quando a gente clica em algum produto Por exemplo, esse aqui A gente ainda tem a parada do frete Também aqui abaixo Frete customizado? Sim Grátis ou fixo? Eles não se comparam com o frete que está aqui Então, muita gente se perde em negócio de frete Porque não entende aquilo que está Suposto ali no frete Só que a própria YAMP Ela também às vezes dá uma bagunçada Mas Aqui tem um negócio onde eu prefiro Hoje eu vou fazer usando o central Porque Para que você entenda da própria boca da YAMP Então vou clicar aqui Entenda a diferença Quais os tipos de frete da YAMP Beleza, não é aqui Primeiro a gente tem que ver Que ele dá aqui Uma explanação de venda com estoque E venda sem estoque No caso do Dropship Ele fala que com venda com estoque Recomendamos integrações logísticas E aí ele fala Quais são as integrações logísticas que ele já tem Aqui no Drop Ele fala que é recomendado o simplificado E ele fala aqui Como configurar o frete Do passo a passo Nesse configurar é que eu quero Parar com você E desmistificar aqui algumas coisas Porque são vários fretes Frete simplificado É uma opção fácil de configurar Permitindo frete grátis Ou um valor fixo Que você pode definir diretamente Em nossa plataforma Aí tem um artigo aqui Mas o que que ocorre O frete simplificado Está aqui Tá E também está no produto Que nem eu mostrei Muitas das pessoas Configuram E dá um pau danado Porque ele coloca um exemplo Aqui eu vou criar um novo frete Simplificado E aí eu vou botar aqui Um preço de frete Só que naquele produto Em específico Eu coloquei Em outro produto Não em todos Eu coloquei Frete grátis Né Se eu colocar zero Frete grátis Então eu vou botar aqui Frete grátis Tá Simplificado Vou botar simplificado Para eu saber Que é do simplificado Tá bom Beleza Frete grátis Né Preço do frete Zero Prazo de entrega Aí você tem que botar O prazo de entrega Em dias úteis Personalize seu checkout Se seu checkout Trabalha com dias úteis Ou dias corridos Tá Aí lá no checkout Tem essa regra Depois a gente mostra Aí eu vou botar Quantos dias úteis Tá Dependendo aí Sete dias úteis É o melhor fazer Salvei Beleza Eu salvei Para toda a plataforma No produto Se eu colocar fixo Daquele produto Ele vai ficar fixo Certo Então O frete simplificado É uma opção fácil De configurar Permitindo um frete grátis Ou um valor fixo Que pode definir Diretamente em nossa plataforma Em nossa plataforma Bom Agora vamos aqui Frete customizado E cupom de frete grátis Oferecemos a flexibilidade De cadastrar valores de fretes Personalizados Para produtos específicos E criar campanhas E criar campanhas de cupom de fretes Para seus compradores Tá Configurar essas opções São simples Basta seguir as instruções Eu não vou clicar aqui Nas instruções do artigo Que a gente vai fazer O passo a passo Tá Então Quando eu configuro Um produto Ele vai ter a característica De fixo Ou frete grátis Isso não implica Isso não quer dizer Que seguirá a regra Do frete simplificado Tá bom Então O frete simplificado É para toda a plataforma E quando eu configuro Num produto É aquele produto Que vai receber Essa facilidade Se é fixo Ou se é grátis Tá bom Beleza Então A gente já fez aqui Um exemplo De frete simplificado Outra coisa Que a gente tem É o frete grátis Tá Paulo Mas é o frete grátis Do simplificado Mas é o frete grátis Do customizado Ou o cupom de fretes Não O frete grátis Você pode definir Regras de frete Para disponibilizar De forma gratuita É só definir O valor mínimo De compra E as regiões Que se aplicam E a escolher O serviço logístico Eu vou falar Depois mais Hoje é só Para explicar os fretes Tá Esse frete grátis É esse aqui Tá bom Então eu vou gerenciar o frete O que ele está falando De região É isso aqui Tá Eu criar faixas de CEP Para Acre Qual o valor para 30 reais Tá É Qual o serviço Serviço Ou planilha Eu tenho alguma Aqui que eu posso É Colocar Tá Através da Da minha integração Ou da minha planilha Tá Eu botei lá Na minha Integração Então eu quero mandar Pela log Que é uma das mais Baratas Tá Esse botãozinho Aqui ó Ele vai colocar Em todas Se eu selecionar Quando eu clico aqui Ele coloca log Em todas Tá Ele já botou 30 reais Para todas Então eu repliquei Isso Tá bom Se eu modificar Paulo Eu vou botar Já de log Já de log Tudo Se eu modificar Aqui ó 25 Tá Olha lá 25 Beleza Então eu escolho As faixas de CEP E também Tiro Tá Logicamente Você vai fazer Um serviço De preparação Para colocar Esse frete No seu site Com qual preparação Você vai entrar Na tua plataforma Se a gente for fazer Por API Eu quero enviar Pela gol Fretes Ou pela Cangu Ou pela Melhor envio Eu vou ter Que usar Calculadora Com meu login E fazer Capitais Interiores Tá Isso é uma coisa Que depois Eu vou tentar Fazer E mostrar Para vocês Já é um assunto Mais denso Mas eu vou tentar Fazer Aqui ó Exceto Produtos Específicos Agora vamos lá A bagunça A bagunça Eu tenho O produto Vou ver O produto Eu tenho Esse produto Aqui ó As batalhas Do castelo Como Fixo Vamos dizer Abstratamente Que ele está Fixo Tá Eu coloquei Ele fixo Mas aí Eu criei Uma regra Simplificada Onde o frete Grátis É para todos E o envio Em sete dias Esse aqui Ele está fixo A regra Do simplificado Está grátis Tá bom Eu botei Aqui no frete Grátis Digamos que As pessoas Que compraram Do centro-oeste Do distrito federal E que Comprarem Comigo Vão pagar Apenas Doze reais De frete Tá E eu vou selecionar Aqui o Sedex Tá bom A pessoa que vinha de Brasília Comprar O produto Né É A batalha do castelo Agora ele vai comprar Com Porque eu já excluí Todos os produtos Tá Que não vão receber Esse frete Esse frete grátis Vamos fazer A matemática De novo Lá No Novo frete Eu fiz um frete Simplificado Coloquei Todos Toda a plataforma Com o frete grátis Eu botei Zero Dia de entrega Sete dias Tá bom Nesse produto A batalha do castelo Tá Esse aqui A batalha do castelo Ele está com preço De frete Fixo O frete Foi customizado Fixo Certo Só que aqui Eu botei Para as pessoas Que comprarem No distrito federal Vai pagar Doze pau Né E via Eu vou enviar Via Sedex Tá bom Ele é o único produto Que tá com exceção Que não terão Esse frete grátis Aqui do distrito federal Né Compra mínima De doze reais Tá O cara comprou o livro Por dez reais Ele vai receber Esse livro Com o preço fixo Ele vai receber Com frete grátis Através da planilha Simplificada Ou ele vai receber Essa Esse envio Ele pagou dez reais O livro é dez reais Ou ele vai receber Esse livro De frete grátis Porque ele está No distrito federal Embolei a cabeça Pois é Então você tem Que entender Que tem vários fretes Tá Mas o que vai valer É o do produto É fixo Se eu botei fixo Lá Trinta reais Ele vai pagar Trinta reais De produto Ainda que eu o tire Da exceção Tá ok Porque ela não bateu A meta Ela não bateu Os doze reais Ela não chegou Aos doze Para receber Esse frete grátis No distrito federal Agora vamos A outra suposição Frete simplificado Está frete grátis Para todo o site O meu produto As batalhas Não sei o que Das quantas Está com preço fixo De trinta reais Mas o camarada Vai comprar No distrito federal E ele pagou Doze reais No produto Exatamente doze reais Vai ter que ser enviado Com o frete grátis Para o cara Ainda que tenha O preço fixo Porque eu Tirei da exceção Aqui Ele Ele é o único Que está com frete grátis Para Brasília Se a pessoa Comprar com doze reais Ainda que ele esteja Fixo lá Certo Então Essa é a matemática Que vocês tem que pensar Para IAMP Tá bom Antes de qualquer coisa Falado ali Do frete grátis A gente tem mais dois Que é frete por planilha E frete por API Tá Frete por planilha Você vai criar Sua planilha Tá Tá Você vai criar Se eu baixar A planilha aqui A gente não vai baixar agora Vai baixar Vai preencher E você vai enviar Aqui a planilha Aí ele vai criar O nome que você quer Você só vai utilizar Somente para backup Você marca aqui Não Paulo Eu quero usar Só a planilha Tá Aí vai virar Uma mistureba Por que? Se você já tem Um frete Simplificado E colocar um de planilha Dá um bug do caramba Se você colocou No frete grátis Alguma Região Que seja diferente Do que está na planilha Porque a planilha Vai para o região também Tá Dá um BO desgramado E se você tiver fixo Lá no seu produto Ou grátis E aqui está fixo Dá um BO desgramado Então Eles recomendam Tá Aqui a própria IAMP Recomenda o seguinte Caso utilize Integrações Com empresas De logística Recomendamos O cadastro Do frete Por planilha Como um backup Para obter Cotações Mesmo se o serviço De logística De terceiros Enfrentar problemas Então na verdade O frete Por planilha Eles colocam Como um backup Antigamente Acho que não tinha Aquele botãozinho De utilizar como backup Ou não Hoje em dia Você já pode fazer Do jeito que você quiser Aí Só basta você Ter Essa cabeça De entrar Nas plataformas Fazer Essas cotações Capitais Interiores Para colocar Nessa planilha E baixar Para cá Paulo Mas os Meus Apps Já estão funcionando Não Tá Tem que Configurar Então agora Partindo para a segunda parte Partindo para a segunda parte Foi bem redundante Agora partindo aqui Para as integrações Né Eu já vou falar Do API Calma Partindo para as integrações Tem que ser Configuradas O envia.com Será que ele já está configurado Acessar Por que que não está configurado Porque eu preciso Me cadastrar Na plataforma Eu preciso conectar Eu preciso ter Uma integração Legal Eu preciso estar Com a conta em dia É uma Se for empresa É uma Frecura Entendeu Mais ou menos isso Os correios Eu tenho um contrato Com os correios Tá É A frenet Eu tenho um contrato Eu tenho um login Da frenet Eu tenho um login Da melhor envio Tá Esse rastreio Ponto net Eu tenho Que ter A interpolis Eu tenho Também Então assim Tudo você precisa De uma conta Tá Tudo você precisa De uma conta Lembrando Se você vir aqui Em app Você vir aqui Em logística Tá Você vai ver Que tem alguns Aqui Caps externos Tá Então eu preciso Realmente de um login Esses aqui Só são integrações Ó Instalar Tá Aí depois A gente vai tentar Instalar Esses aqui Primeiro eu estou Só explicando O que é frete Tá bom Então Os apps Estando instalados A planilha Vai servir Como um backup Os apps Não instalados Você pode tirar Aquele botãozinho Ali Tá Cadê O logística Pode tirar Esse botãozinho Ali Cadê Onde é que eu estava Aqui Pode tirar Desmarcar E deixar a planilha Como do jeito Que você quer Você vai colocar O seu CEP de origem Vai botar Uma porcentagem Adicional Tá Você vai Um exemplo Vou mandar Para o Acre Né Para o Acre Pode ter Algum problema Esse problema É um adicional Aí você tem que Colocar Esse adicional Na sua planilha Ou aqui Tá Mas É uma margem De segurança É indicado O T Não Mas se você Quiser colocar Pode colocar O peso máximo Por embalagem Esse aqui Está o problema Tá Problema não Você tem que entender Que o correio É 30 Todos são 30 Né Mais um exemplo Você está mandando Placa solar Para o transportador Abraspés Quanto é que é o peso De uma placa solar Aí muda Tá Se for o correio 30 quilos Tá Aqui a cubagem Você tem que entender Lá da cubagem É É o valor Né É o denominador Que sua transportadora Fornece Para o cálculo Da cubagem Exemplo 43 31 60 Aí você vem aqui E bota aqui Fator Cubagem Correios Porque a maioria Das transportadoras Enviam Por Pela Pela Pelos correios Tá Aí Esse é o fator Cubagem Dos correios 6000 Tá bom Como é calculado Aí você vem aqui Como é calculado Aí te mostro Como é calculado O peso cúbico Ou seja Em 3 Do envio Feito Feito pelos correios Aí ele bota aqui Comprimento Largura E altura Dividido Por fator Cubagem É de 6000 Aí ele bota aqui Exemplo Uma encomenda De 55 Centímetros De comprimento 31 centímetros De largura 40 centímetros De altura Terá o seguinte cálculo Dividido por 6000 Dá 11,3 kg O peso cúbico Desse envio É 30 Exceção Com os correios Se o envio Intermediado Pela nossa plataforma Ou seja Melhor envio Tiver cubagem De até 5 kg O peso cubado É desconsiderado E o peso real Se torna o peso faturado Caso o peso cubado Passe de 5 kg O peso faturado Volta a refletir O maior peso Entre o real E o cubado Aí você dá uma lidinha Depois aqui Você já vai entender Aí Tá bom Mas é O peso da cubagem É o fator Com certeza Vai ser a maioria Das vezes 6000 Por que? Melhor envio Frenet O envio Eu não sei Mas A maioria delas Usam O contrato Que tem Com os correios Para fazer Esses envios Porque Um exemplo Um contrato ouro Vai diminuir De 30 reais Um envio normal Para pessoas comuns É um Abstrato Um valor abstrato 15 reais Aí ele ganha 15 Enfim Vamos dizer que ele ganha 3 reais Em cada envio Se ele fizer Um milhão de envios Você já sabe Quanto é que vai dar Então é isso Cubagem É isso aqui E a gente Agora vai falar Do API Que é uma coisa Que você coloca Aqui uma URL Tem que Eles dizem Que é opcional Mas não é Tem que colocar Uma chave E um read Tá Que é um valor Para que essa Essa API Funcione Um token Na verdade Muitas vezes Aqui é token E é a chave Codificada Para você salvar E fazer Essa API Tá bom A gente tem aqui Uma documentação Mas é muito Vaga Cada Plataforma Vai ter um tipo Isso é documentação Para programação Então eu não Nem te indico A você Querer se aventurar Nisso aqui Você pode ler Pode tentar entender Mas é mais Para quem Faz programação Tá bom E aí Cara Amanhã A gente volta A fazer Os fretes Eu precisava Explicar O frete por API O frete por planilha O frete grátis Que é aquele lá Onde você coloca As regiões A diferença Entre frete customizado Que é dentro Do produto Com o frete Simplificado Tá Lembrando Que tem a integração Dessas logísticas Mas Tudo isso A gente vai ver Agora Nas próximas aulas Hoje é sexta-feira Então a semana que vem Eu creio que vai ser Tudo Somente Por planilha Eu quero dar um recado A aula de E-mail marketing Caiu Por causa que ela foi removida Porque eu falei de login E eu não vou falar aqui Porque senão vai cair É o documento das pessoas Então não pode ser divulgado Mesmo que eu copie E coloque lá Um dev Quatro Que é onde a gente gera Vai dar problema Eu também não sei Se vai dar problema Em outros vídeos Mas aí se der Eu corto E posto de novo Então tenho que pedir Essa desculpa Para vocês Lógico que eu não tive Nada a ver Regras do youtube Vamos seguir E eu vou repostar ela amanhã Vou tirar lá a parte Que eles não aceitaram Da Que eu fiz lá Um pedido Para reavaliar E não Não foi Aceito Então beleza Bola para frente Então deve sair Ou amanhã Ou domingo Creio que domingo E Eu só peço Para vocês Que ajudem o canal A se inscrever Se inscreva aí Deixe seu like Seu dislike Comenta aqui Se você ficou Com alguma dúvida E compartilha Com alguém Que precisa montar Uma loja virtual Fiquem todos com Deus E até Uma próxima